No próximo dia 19 de novembro, os fãs de Pokémon vão ter acesso a mais um título para a Nintendo Switch, Pokémon Brighton Diamond e Pokémon Shining Pearl, produzido para agradar tanto aos fãs antigos da série, mas esta é também uma oportunidade de apresentar o mundo de Sinnoh e a sua quarta geração de Pokémon aos novos jogadores. Como o título indica, trata-se mais de um remake de um jogo clássico da série, desta vez de Pokémon Diamond e Pokémon Pearl, que foram lançados em 2006 na portátil DS. Não existem planos para introduzir os novos Pokémons nesta edição, como seria de esperar, por isso o jogo centra-se na quarta geração das famosas criaturas. De notar que Game Freak, a produtora e criadora da série, não assume a produção deste jogo, a primeira vez que um título da linha principal de Pokémon, visto estar a desenvolver Pokémon Legends Arceus, previsto para dia 28 de janeiro do próximo ano. Os novos jogos enquadram-se nos 25 anos do universo Pokémon. Ao leme do remake está o estúdio Wilka, sob a supervisão da Game Freak, sendo co-produzidos por Yoshio Eda da Wilka e o diretor dos jogos originais, Junichi Mazuda. O estúdio é conhecido como suporte a equipas principais, tendo estado envolvido em títulos como Dragon Quest XI, Yakuza 0 e NieR Automata, por exemplo, e foi também o estúdio responsável pela aplicação Pokémon Home. Antecipando o lançamento do jogo, tive a oportunidade de assistir a uma apresentação privada do novo título, com representantes da Nintendo e da Pokémon Company. E uma das novidades que salta à vista nas primeiras imagens é a nova direção artística para o jogo. O estúdio trocou o aspecto original em pixel art em 2D da versão DS, para um ambiente mais colorido e até plástico, com elementos tridimensionais, e as personagens têm agora um aspecto chibi e uma perspectiva gráfica mais salientada, que lembra jogos como Animal Crossing, New Horizons e The Legend of Zelda Link's Awakening, lançados para assobidos. E este novo design tem separado as opiniões dos fãs, entre os mais conservadores, que preferiam manter toda a fidelidade do jogo original, e aqueles que acham adorável o novo aspecto. Apesar de ser considerado um remake, com a referida liberdade estética, os representantes da Nintendo salientaram que foram feitas a meia-tras melhorias a nível de mecânicas e conteúdos, e, é claro, uma tradução do jogo concebido por uma portátil com dois ecrãs, agora adaptada ao display único da Switch. Em primeiro lugar, na altura os elementos da conectividade eram uma novidade, mas funcionava mal, por isso as ligações online pretendem funcionar como um feature, pretendendo dar uma nova vida ao jogo. É que vários jogadores podem juntar-se para explorar certas áreas do jogo, nomeadamente a área de Grand Underground, seja online ou via wireless local, os jogadores podem ainda trocar pokémons ou participar em batalhas entre si. Mas, no geral, vai ser interessante ver os jogadores a correr pelo cenário. Tal como o título original, os jogadores iniciam a aventura com a escolha de um dos três conhecidos pokémons iniciais, Piplu, Chimpshire e Turtubee. E os treinadores têm também bem mais opções cosméticas para as suas roupas e acessórios, uma vez que os encontros online vão procurar refletir o estilo de cada jogador. Vou salientar que a história será exatamente a mesma do original Pokémon Diamond e Pokémon Pearl, em que os treinadores têm de enfrentar os oito líderes de ginásios ao longo da aventura para se tornarem os campeões de Sinnoh. Quanto a pokémons, serão disponíveis 450 para completar o Pokédex. Durante a jornada, os treinadores terão de investigar toda a mitologia por trás dos pokémons lendários de Alga e Palkia, enquanto procuram salvar o mundo da destruição dos vilões de Team Galactic. Muitos outros elementos do clássico estão de regresso, tal como a construção de uma base secreta, onde podemos colocar estátuas de pokémon enjado que encontramos ao longo da aventura. A sua combinação vai afetar a forma como as criaturas se comportam e até fazer mais raros aparecerem no cenário. O mini-jogo de Mining permite encontrar fósseis e estátuas em que os jogadores devem alternar entre um maço e um martelo mediante a resistência das pedras. Um toque em falso pode gerar uma derrocada e ditar o fim da atividade. Outro local que os fãs adoraram no original e que está de regresso é o Great Marsh, similar aos locais de Safari. Aqui existem pokémons únicos que devem ser capturados com a Safari Pokéball e é possível arremessar lama para os irritar, mas isso também poderá afugenta-los. Também podem usar isco para atrair estas criaturas mais raras, pois ficam mais avengáveis e subjetivas de serem empanhadas. E esta área é referida como enorme, sendo necessário apanhar um comboio para visitar todos os locais. Os jogadores podem recriar os Poffins, uma espécie de gluzei onde se mistura um ingrediente. Através do ecrã tátil podem fazer a mistura dos mesmos. Também poquetes, dado de regresso, uma ferramenta que registra diversas informações, incluindo os passos que o jogador dá, o estado das criaturas e até truques escondidos. Como este ocupava a parte de baixo da versão DS, esse sistema foi refeito para a Switch, com a possibilidade de o colocar onde quiser no ecrã. Claro que as batalhas continuam a ser a alma da aventura, e as suas mecânicas por turnos dispensam apresentações, executar golpes até atordoar os pokémons adversários, para depois arremessar as pokébolas e tentar apanhá-los. Os Super Contests foram também revistos, com adição de mais interatividade. É possível colar até 20 autoculantes nas cápsulas das bolas que são encontradas pelo mundo, e estes stickers criam efeitos únicos e depois podem entrar em concursos de beleza, por exemplo, em diferentes ranks. Depois vai exibir um pokémon numa das cápsulas que personalizou, onde são avaliados os efeitos de pokémons a aparecer quando são arremessados. Por fim, há ainda o torneio de dança. Numa mecânica de ritmo, requer o timing correto a premir os símbolos da passagem na grelha. Ao executar os passos corretamente, enche a barra de energia para depois disparar um truque especial e acumular com ombro de pontuação. A Pokémon Company tem ainda mais segredos na manga para revelar, mas para já é tudo o que foi mostrado. Mais uma vez, o seu ambiente familiar e mecânicas atualizadas, assim como um grafismo renovado, poderá agradar tanto aos fãs mais velhos do universo, como uma oportunidade dos novos jogadores conhecerem as criaturas. E, se possível, claro, apanhá-las a todas. A Pokémon Company tem ainda mais segredos na grelha.